Pessoal, a Ibovespa fechou em queda de 0,94% nesta quinta-feira. Resultado por aqui foi na contramão do exterior, viu gente? Esse foi o terceiro pregão seguido de queda no principal índice da Bolsa Brasileira. Os analistas estão explicando o seguinte, que dois assuntos da esfera política-econômica, podemos dizer assim, pautaram esse clima ruim. Um deles é a expectativa da medida provisória, da reoneração da folha de pagamento daqueles 17 setores da economia que mais empregam aqui no Brasil. O outro ponto, esse azedou um pouco mais o clima, foi um relatório do Tribunal de Contas da União que indicou que as receitas do orçamento de 2024, ou seja, o dinheiro que vai entrar, estão superestimadas e que o déficit zero será bem difícil de alcançar. Mas o que deu norte ao dia, ao trabalho na Bolsa, foi o mundo corporativo mesmo, viu? Uma sugestão, uma eventual fusão entre a 3R Petroleum e a Petro Recôncavo, que poderia criar uma gigante onshore, animaram os investidores. E um tanto que os papéis das empresas subiram mais de 7,6%. A Vale foi uma outra empresa que teve nos holofotes, é que está rolando ali um processo de mudanças no comando da mineradora. O nome de desejo do governo para presidir é do ex-ministro da Fazenda, Guido Mântega. Só que, de certa forma, essa foi uma notícia, uma fofoca corporativa, digamos assim, que acabou se espalhando e as ações fecharam em queda. Queda de 0,65%. Já o dólar engatou a quarta alta seguida, uma elevação muito sensível, muito perto ali da estabilidade, uma alta de 0,02%. E a moeda americana fechou cotada a R$ 4,93.